E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. E hoje estamos aqui para mostrar as novidades do Alpha 20 que finalmente saiu. Vamos ver tudo o que tem de novo, o que foi prometido e cumprido e o que eles não conseguiram cumprir, que tem algumas coisas que eles não conseguiram introduzir. Vamos falar primeiro da geração de mapa. Rios e montanhas foram desenhados por artistas e podem ser colocados nos biomas de 6, 8 e 10K. Então você vai conseguir editar o seu mundo. Antes precisava um nitrogênio para criar um mundo, né? Claro, não vai ter tantos recursos que nem no nitrogênio, mas você vai já poder diminuir o tamanho de montanhas, aumentar o tamanho das cidades, aqui no seu editor de mapa. E assim avisando, para quem pensava, como eu pensei que o game ia vir mais pesado, o game veio um pouquinho mais leve do que era o 19. A gente estava, ah, ninguém vai conseguir jogar o Alpha 20. Pode ir de boa que você vai conseguir jogar. Recomendação, se você for instalar o Alpha 20, né? Vem aqui e coloca, tipo assim, continue game, né? Antes de você criar o seu mundo novo, vem aqui e deleta esse save aqui, antes de você criar o seu mundo, para evitar algum conflito, tá? Recomendado isso aí lá na página. Dessa geração de mapas que você viu que pode ser feito, a primeira coisa que mudou, assim, foi essas gramíneas, gente. Que agora, claro, antes elas já se movimentavam. Vocês vão ver, o dia que der uma tempestade, que começar a cair raio, e o tempo fica escuro, elas começam a dobrar, dando uma maior imersão no jogo. Bacana! Isso aí, muito bacana! E não está pesado isso aqui, hein, gente? Vocês vão jogar e vocês vão sentir que não está pesado. Tem um negócio bacana que eu também notei. Vamos botar, fazer o craft aqui disso aqui, para vocês verem. Quando você vai instalar um novo quest, aqui mostra, ó, pegue madeira, certo? Olha, vocês estão vendo que ficou esses morrinhos? Porque é isso aqui da madeira, ó. Ele não mostra as árvores, porque não é preciso. Mas, tipo assim, quando você tiver que pegar pedra, né, ele mostra onde é que tem pedra. Daqui um pouco eu vou ter que pegar, por exemplo, pena, né, para fazer o arco. Vai ficar aquele simbolozinho que vocês viram aqui, em cima da pena, assim. Foi uma modificação. Eu achei bacana isso aí também. Olha só, agora para pegar a pena, né, que antes a gente... Ah, onde é que tem um ninho, ó? Agora você sai, ó. Você consegue ver onde é que estão os ninhos, né? No caso, é aqui a pedra que está mostrando, né? Mas também, ó... E também está mostrando... Ali vai ter um ninho, ó. Nesse local aqui, ó. Vai ter um ninhozinho, né? Que provavelmente vai ter uma pena dentro, ó. Para completar as missões. Bacana. Já gostei, assim. Era uma coisa que não estava específica, mas é bacana. Uma coisa que vai modificar muito, ainda falando da construção e do mundo, sabe? É esse shape aqui, né? Que você tem que fazer. Pede para você fazer ele. Claro. A grande mudança que isso aqui vai trazer, né? Coloca o shape no lugar. Só para vocês terem uma ideia aqui. Ele vem quadrado assim. Mas se eu apertar o R e segurar... Gente, olha quantas formas ele vai ter. 1.365 formas diferentes. E você pode transformar esse bloco. Claro. Node frame também. Aquele costume de sempre, né? E o cube. Olha. Gente, é um absurdo. Olha na construção dentro de casa. Você quer fazer um canto. Você quer fazer um negócio. Porque antes era só o quadrado. Olha o bloco quadrado que a gente iniciou no 7D Studio. E olha o agigantamento de formas que existe hoje. Eu acho que essa parte aqui, gente. Desses blocos aqui. Foi a maior inovação que tem para a área de construção. Olha isso. Gente, é um absurdo as coisas que tem aqui. Que você faz só com esse bloco aqui, certo? Isso aqui vai ter 14 categorias. Madeira, pedra, concreto. Vão ser 14 categorias de up que vai ter desde o primeiro. Então são 14 categorias aqui, né? Para você upar esse bloco aí, claro. Você pode transformar ele de qualquer jeito, né? Beleza? Dá para pegar os dois na mão. Eles vão voltar o que era. E agora ele desliza um pouquinho no chão, assim. Colapso, gente. Também ficou bom. Falando da construção aqui. O que é colapso? Por exemplo, quantos blocos eu posso pôr para o lado? 3, 4. Ah, vai cair. Não vai. Será que vai? Minha casa vai cair. Não vai. Vai cair. Não vai. Opa. Vamos continuar botando. Aqui aguenta mais um. Que eu sei por quê. Porque tá... Ó. Ficou vermelho. Ó. Ficou vermelho. Então quer dizer que se eu botar mais um bloco aqui. Com certeza vai cair. Pode ser que tenha massa ainda. Eu não vou upar aqui para não perder tempo. Mas de repente se eu upar isso aqui. Pode ser que ele aguente mais um upado. Mas eu que sei que se eu botar mais um bloco aqui. Ele vai cair. Vai ficar... Ajudou demais isso aí também na construção. Pessoal que não tinha noção. Se bota 3, 4 ou 5 blocos assim, né? Vamos fazer o nosso bedrock aqui também. Para que a gente vai começar a falar dos veículos já. Vamos falar todas as novidades que tem. Eu acho que essa área da construção aqui ficou ótima, gente. Muito bem. Aqui eu estou fazendo o meu bedrock. Tudo bem. Fiz o meu bedrock aqui. Pego ele na mão. Também é uma cama. Eu tenho a opção de botar o bedrock da cor que eu quero. Por exemplo, não ficar igual a cama, né? Botar ele branco, ó, né? Está vendo? Dentro de casa. Já é tudo mudança. Então teve muita mudança na área de cores. Então o meu bedrockzinho está azulzinho agora, certo? Os veículos. Continua tendo a minibike, a moto, né? E o 4x4. Eles são aqui agora, por exemplo, dá para adicionar mais duas pessoas para ir dentro do veículo. Como que é colocado isso, gente? Você vai abrir aqui o veículo, né? E você vai ter que ter os mods para colocar. Eu quero colocar mais pessoas. Vai ter que ter o spanse. O assento. Ó. Aí vai caber mais pessoas. Sem o mod, ele não vai caber mais pessoas do que tem, né? Do que tinha antes, né? Então tem que ter os mods para colocar aqui, né? Veículos. Super sound mod. Veículos. Off-road. Vamos ver se vai aparecer os farolzinhos. Vai. Antes não tinha. Vamos tirar para ver. Então essa é mais uma novidade de você poder mexer nos veículos, né? Não estou vendo os faróis. Vamos colocar aqui dentro de novo. E é claro, a gente sempre quis colorir os veículos também, né? Então vem aqui. Agora você vem com a tinta. Abre aqui, ó. Olha aqui. Agora que dá para colorir partes do veículo. Dá para colocar na moto e na bicicleta. Também dá para levar mais pessoas. Agora você tem que agir da mesma maneira. Você tem que ter os mods para colocar aqui dentro, entendeu? Os veículos ficaram dessa maneira. Dá para mudar de cor. Só você botar a cor aqui e a tinta. E você coloca os mods aqui. E vai adicionar para colocar mais pessoas. Eu acho que isso aí foi o mais importante aí dos veículos. Por que que ficou mais leve um pouco o jogo, gente? Você sabe que você vai vender isso daí. Ele é dividido em Chuck. Por exemplo. Vamos dizer que o Chuck seja daqui. Lá no Bob's Café. Era um Chuck esse quadrado. Por exemplo. Se eu tivesse para cada... Vamos botar esse bloco aqui para dizer que daqui até lá o Chuck. Daqui até lá um Chuck. Se eu tivesse aqui. Aquelas coisas daquele Chuck ali. Elas não renderizavam para mim. Para não pesar muito. Então o que eles fizeram? Antes o Chuck, por exemplo. Ia daqui até o Bob's Café. Agora o Chuck vai daqui até o Bob's Café. Então os Chuck ficaram menor. Então ficou menos coisa para renderizar. Por isso que ele ficou um pouquinho mais leve. Pelo menos foi o que eu senti. Eles deram uma mudada também no senso do Feral. Tomem cuidado com o Feral agora, gente. O Feral pode te perceber de muito mais longe. E ele vai te seguir até o inferno. Então aonde tu for, ele vai atrás de ti e vai pegar. O sensor do Feral foi modificado. Isso atrapalha alguma coisa para o jogador normal que mete o pé na porta, entra e rebenta? Não. Vai modificar para quem jogava no Stealth. Ficou mais difícil de chegar no Stealth e entrar no lugar e fazer uma missão no Stealth. Tem muita gente que gosta de fazer, né? E lá está abaixadinho aqui. O Feral vai te perceber mais fácil. Ficou mais difícil jogar no Stealth. Uma mudança bem significativa também vai ser nos Game Stage dos mapas ou dos biomas. O pior, no caso, que vai ter menos coisas, vai ser na área verde, que ela é mais tranquila, certo? Depois, o que tem uma dificuldade maior vai ser a neve e o gelo. O pessoal pode falar, ah, já tinha. Só que é assim, gente. Antes, por exemplo, só fazendo um exemplo. Eu vim aqui na área verde, abri uma caixa e pegava um loot específico, certo? Uma coisa específica aí. Se eu estiver no deserto ou na neve, esse item tem a chance de vir melhor. Então, no deserto e na neve, o Game Stage é mais alto e você pega itens melhores. E dentro dessa proporção, eu acho que não tem mais a terra queimada. Ela foi junto, junto, eu não vi ainda, né? Ela foi junto com a terra destruída, que é o Game Stage mais alto e é onde vão estar os melhores itens e é onde vai estar a maior dificuldade. Por exemplo, o cara que é cômodo, que antes a gente ficava solteando. Não, eu vou ficar perto dessa cidade aqui verde, não vou para lugar nenhum. Você não vai pegar os itens melhores ali. Você vai ter que se arriscar indo para a neve, indo para o deserto e depois indo para a área destruída, porque lá que vai estar o loot bom. Então, essa mudança de bioma aí é bastante importante. E claro, o Game Stage vai subindo assim e os inimigos são mais resistentes. Por exemplo, vai ter o mesmo zumbi que tem aqui, né? Por exemplo, você encontra um crawler aqui. Lá no gelo ele é mais difícil de matar. Lá na área destruída ele é mais difícil ainda. Então, cada área esses aí já são mais duros de matar, ok? Das armas, claro, foram feitas mudanças estéticas em algumas armas. Que é tipo, que nem por exemplo a AK, né? Vocês podem ver que ela está diferente aqui, né? Ó, a AK está diferente, tem a cara de um porquinho ali, de um gatinho, né? A M60 também mudou alguma coisa, mas não muito. Olha, ele tem alguns desenhos, algumas coisinhas assim, né? Para o seu amigo olhar de longe, assim, perto de ficar melhor, né? Não, tirei esse zumbi aqui. E os zumbis, essa aqui é a nova enfermeira. Nós já vamos mostrar... Nós já vamos mostrar todos os zumbis, sabe? Nós já vamos mostrar os zumbis aí. Porém, eu vou só matar essa aí que apareceu. A principal mudança das armas foi nas armas Pipe, gente, tá? Que tem a pistola, né? Vamos tirar essas armas daqui. Então é só para dar um bico aqui nessas aqui que já tinha, né? Mas vamos ver as nossas armas. Tem a Pipe Machine Gun, tem essa, essa. E o bastão, esse aqui, o policial, ó. Né? Não recomendo vocês baterem isso aqui no zumbi. Esse aqui era o aranha, né? O zumbi... A tua estamina vai embora, né? Cuidado, mesmo assim, se você estiver no insano aí, né? Tome cuidado que o zumbi vai te matar facilmente. Eles estão duros. Pronto, nós conseguimos matar, como matam, né? Mesmo estando no insano, a cara dele ficou toda destruída aí. Também deu para ver. Muito bem. Então nós temos aqui a pistola. A pistola, não. Aqui a nossa rifle, que calça a bala da 762, né? A Pipe. Ela é dessa maneira aqui, bem feitinha. Tem um cabo aqui, de uma chave de fenda, né? Que foi colocada ali para recarregar as armas, né? Temos a 12, né? Não. Desculpa. Essa aqui é a single tiro da 762. Essa primeira aqui é a Pipe Machine Gun, né? Que eu mostrei. Essa segunda aqui é a Pipe Ruf. Tem a Machine Gun, então. Essa aqui, eu não tinha visto ainda. E tem essa Pipe Shotgun aqui também. Essa é a Pipe Shotgun. Bacana de ver o carregamento dela. Bem feito, né? Elas não são umas armas que dá para tu confiar que vai matar um zumbi com um tiro, né? Tem que ser muito bem dado. E ele corta. É que ela dá uma travadinha no zumbi, né? Ok. Muito bem. Tem também, claro, a pistola, né? Tu vai gastar bala de 9mm. Também, Pipe. O bom dessas armas aqui é que pode ser feita no próprio, dentro da mochila, em qualquer lugar, né? E elas vêm liberadas. Você só vai precisar de couro e cano. E não tem mais a Bacamarte. Então, basicamente, seria isso aí de arma. Eles prometeram, né? Eu estava esperando que acontecesse. Que a Pipe Bomb fosse dar dano em você. Mas eu fiz um teste. Então, vamos fazer um teste aqui, né? Eles prometeram que a Pipe Bomb ia dar dano em você. Que eu sempre atirava assim, né? Para me livrar dos zumbis. Olha a minha vida ali, ó. É. Foi uma coisa que eles não cumpriram. Não está dando dano. Não estava na nota oficial isso aqui. Mas eles tinham falado que ia dar dano no Alva 21. Então, não está dando dano ainda em você, sabe? A Pipe Bomba. Provavelmente, deve ter mais coisa de armas. Mais algumas coisas aqui. Mas a gente está passando por cima aqui. Só para ver as novidades. Os traders também foram modificados, gente. Além de ter sido modificado. Olha aqui a diferença, ó. Modificado visualmente. Eles, né? Todos. Os zumbis também. Os traders todos estão assim modificados. Dá para ver, né? Aqui. Houve modificações também nas missões, gente. As missões de level inferior. Porque às vezes o cara só tinha missão level 5. Não queria mais. Você pode voltar elas para trás. E fazer missões mais fracas, né? Uma coisa que eu gostei do trader aí. Vocês vão se preparando para isso, né? Vocês viram aqui para saber as novidades. Então, a gente vai contando, né? Quando você completa a primeira parte da missão que você tem ao abrir rota, ele te oferece vários prêmios. Entre eles, você pode escolher uma bicicleta. Então, não se preocupe muito em fazer a bicicleta, a não ser o que você queira fazer antes. Você não tem outros pacotes que você pode pegar também. Mas vem uma bicicleta quando você ganha o seu abrir rota. E foram adicionados também missões diferentes. Entre elas, a principal que eu vi seria a missão do gerador, gente. Que é power alguma coisa assim a missão. Ela só pode ser feita, parece que a partir das 11 horas da noite até as 2 da manhã, uma coisa assim. E você tem que ir até o local e depois assim que você ativar a missão, o prédio todo se apaga e você vai ter que entrar e você vai ter que começar a ligar os geradores. E você fica um tempo travado ali, vai ser difícil de fazer essa missão. E a gente já testou em grupo. Todas as outras missões dá para compartilhar, tá de boa. Essa missão do gerador, provavelmente eles devem arrumar. Para a pessoa que pegou a missão, são dois geradores que ela tem que ligar, conta para ela, ela fecha a missão, para os outros não estar contando. Mas eu acredito que alguma coisinha que deva vir uma correção aí dentro de algum tempo. Então, claro, esse aí que tinha no 3, ele não mudou muita coisa aqui. Só que a visão dele aqui, claro, olha, você vê que visualmente foi mudado muita coisa essa missão. As missões continuam da mesma maneira que você pegava antes, né? E também as compras também. Tem bastante coisa para vender no 3 agora, desde o começo. Só, claro, é que tem que ter dinheiro, né? Bom, falando sobre o mapa, a gente parece que vai ter mais de 145 novas construções. E, claro, todas foram modificadas. E 145 novas construções. E novos locais. Para você fazer missão de level 3, 4 e 5, vai ter novos locais que não tinha antes. Olha aqui, começou a chover, gente, ó. A chuva ficou bem legal. Pena que não vai cair uma tempestade agora. A hora que começar a ventar, que essas matinhas começaram a dobrar, vocês vão ver que legal que ficou essa dinâmica dessa imersão, sabe? Também houve uma melhoria na parte do áudio, gente. Já tinha uma variedade incrível de música quando você se aproximava dos locais, quando entrava em batalha. Foi adicionado mais faixas de música. Inclusive, para a Lua de Sangue, tem uma faixa nova que eu não vou mostrar. Vocês vão ter que descobrir sozinho qual é essa faixa nova aí. Qual é a música da Lua de Sangue. Bom, vamos falar um pouquinho dos zumbis agora, né? Quais que são os zumbis diferentes. Uma vocês já viram, né? Que era a Nurse, né? Que é essa aqui, ó. Ela ficou bem apavorante, né? Eu acho que ela teve um deslocamento de maxilar. Ficou bem legal. O boi, eu acho que continua o mesmo, né? Ele não teve grandes modificações. E é claro, né, gente? A mais temida de todas. Como é que ficou a nossa gritadeira? Não veio animal, porque essa aqui é spawnada, tá, gente? Quando fosse, se forem spawnar para vocês a gritadeira normal aí, vai vir zumbi de todo lado. Então tá aí, como é que ela está? A nossa Screamer. E é claro, o nosso bom e velho policial. Fazendo a sua ronda de sempre. Não atira, não gosta, porque é feio. Também teve modificações, né? E o nosso zumbi. Da área queimada agora. Ele foi modificado também, né? Então, esse é o zumbi da área queimada. Agora ele está dessa forma. O policial agora, realmente é um policial de verdade. Parece daquelas forças especiais do exército americano. Ele vem com a barriga toda estourada, ó, né? E vem muito forte, gente. Ele explodiu alguma coisa. Provavelmente uma daquelas bombas que ele carregava, ó. E ele está com as tripas todas de fora aí. Olha que bem feita, gente. Muitos zumbis comuns que andavam com eles, continuam, de menos, da mesma maneira, sabe? Todos eles receberam uma textura 3D, alguma coisa assim, né? Então, um pouquinho melhor, melhor detalhado, tá? Vou pegar fogo, a tocha ainda pega. Só para testar. Os radiatis, todos eles foram modificados, né? Olha, duas pancadas e uma morte, ó. Viu que forte que eles estão? Bom, vocês viram aí? Não dá para brincar com o radiatis. Se ele te pegar, é um, dois tapas e você está morto. Agora vem os airdrops. Airdrops estão legais, gente, né? E dentro vem essas caixas aqui, que você... Vamos ver como é que ela funciona. Ah, você abre na mão. E veio essa arma aqui, né? Vamos ver essa aqui. Vamos botar tudo aqui certinho. Ela está aqui sozinha, né? Tá, tem toda essa linha de baixo sem nada. Vamos ver. Ó, veio essa aqui. Veio o mod para mim. E essa de cima eu não vi bem direito o que veio, sabe? Mas os airdrops estão trazendo, assim, coisas mais interessantes do que estavam trazendo antes. Vamos carregar essa arma agora. Aquele ali é o novo aranha. Vocês viram que o outro está caminhando, né, gente? Esse aqui é o novo aranha. Ele está muito feio, gente. Ele está muito feio, mas muito feio mesmo, sabe? O outro passou a caminhar e entrou esse novo modelo aí de zumbi aranha. Eu acho que um dos principais é o mutante, né, gente? Esse zumbi que está aqui embaixo. Será que ele vai matar a gente também? Será que ele gospe? Vamos lá. Ele atira um monte de coisa. Olha o astro que ele atirou ali, ó, gente. Realmente é incrível. Olha só. Muito bacana. Esse zumbi aqui é novíssimo. Esse aqui é um dos que não tinha, gente. E é claro, gente, nós temos finalmente o drone. Nunca vimos. Nunca nem vi. Então, está aí. It is good to be online. Olha que massa. Ele falou comigo. Estou emocionado. Tá. It is a pleasure to serve. Tá. Ah, dá para fazer várias coisas. Olha isso. Tá. Deixa eu ver o seu inventório. Aqui está o inventório do robô, certo? Eu posso botar coisas dentro dele. Vamos ver se ele leva essa pedra ali. Leva para mim? Vamos embora? Vem. Olha só o robôzinho, gente. Massa. Bem feito. Gostei. Finalmente saiu o robôzinho, né? Fique aqui. Né? Ele tem essa opção, né? Ah, ele tem a opção de... Ah, também de botar um código dentro dele, né? Claro, com certeza, né? Dá para pegar? Sorry, I've still got items in my inventory. Ah, desculpa. Você tem que pegar o que está dentro. Primeiro a gente está pegando. All systems go. How may I help? Deixa eu ajudar. Então vamos pegar o troço dele aqui. Esse robô, a gente vai ter várias funções nele, dependendo do level. E também do que você vai poder botar dentro dele. Vamos pegar ele agora. Oh, I do love an adventure. Tá. Muito bacana, muito bacana. Eu já gostei. Vocês têm certeza que vocês gostaram também. Está aqui o modifique, ó. Tá? Aqui ele vai ter os slots para você modificar o seu drone, certo? E as modificações que eu vi para o drone, vamos colocar ele no... Não, não vamos colocar na mão primeiro aqui, né? Vamos ficar com ele na mão. As modificações que eu vi para ele são isso aqui, ó, gente. Robotic Drone Armor, plate em mod, eu acho que é para deixar degradação 50% e degradação 50%. Ali está marcando, né? De defesa. Isso aqui, ó. Ele automaticamente... Ele te dá... Ele vai te dando healing, né? O Firtiard... Ah, eu acho que tem que botar no inventório dele. Tá, peraí. Ai, gente, está tanta coisa. Vamos pegar o nosso drone aqui. Primeiro, vamos dar modifica. Vamos colocar isso aqui, aqui dentro, né? E esse aqui, o que que faz? Regeneração de estamina. Ele dá 10% ficando perto do dono, tendo esse modo instalado, que você vai ter 10% mais estamina. E essa outra aqui, ele clareia. Vamos botar essa de clarear aqui. E esse aqui aumenta os slots dele. Vamos ver. Então, vamos largar no chão, né? Vamos ver. Power-up complete. Tá, muito bem. Filho, vamos botar aqui dentro. Vamos ver o inventório dele, né? Vamos abrir. Vamos botar a bandagem aqui dentro. Vamos ver se ele cura a gente, né? Eu estou mal. Me cura aí, tio. Não, cura aí, tio. Como é que ele faz para me curar? Por que que eu estou mal e ele não está me curando e ele tem o mod? E ele é bonitinho, ó, gente. Tá? Vamos ver se aumentou bastante o espaço dele, que eu não notei antes. É, aumentou mais o espaço dele. Vamos botar esse aqui. Ah, não. Esse aqui não vai aqui agora, né? E esse aqui é para dar estamina. Como é que eu faço para me curar com ele? Olha isso. Ah, ele pode te dar... Ele usou alguma coisa? É, gastou a bandagem. Ah, meia boca. Mas ficou bacana a interação, ó. Aqui, ó. Gostei. Então, tem a parte... Será que ele está no modo proteção? Ah, siga-me. Ok. Aqui é... Fique aqui. Aqui para me curar, né? Aqui, ó. Modo quieto. Luz. Olha a luzinha dele, gente. Aquela que ele... O modo de luz. Se eu for em um lugar escuro, ó. Ele vai te clareando. Olha só a luzinha dele. Vamos tirar isso aqui da mão. Olha aqui a luz dele no chão. Bacana. Gostei. Achei bacana. Então, finalmente, eu dronei. E você vai interagir. Claro, vai dar para construir ele. Com certeza, né? E você vai interagir através de mods com ele. De carregar a coisa. Bacana. Dá para... Você dá real, mais ou menos, né? Achei bem bacana. Muito bem. Gente, o que eles teriam falado, né? Que seria uma das principais mudanças. Que seria as roupas, gente. Que eram... E que adicionar... Que você podia minerar melhor. Que você achar melhor loot. Que entrar no lugar dos livros. Não rolou, gente. Os livros ainda continuam aqui funcionando, tá? Da maneira que estavam. E junto com esse negócio das roupas, ia entrar os bandidos também, gente. Mas eles não conseguiram finalizar esse trabalho. Então, isso aí ficou adiado para o Alpha 21. Tanto o sistema de roupa, como o sistema dos bandidos. Foi o que eu fui informado. De repente, pode ser que eles façam uma mudança durante o ano. E ainda introduzo. Venham introduzir isso aí. Mas acredito mesmo que vai ficar só para o Alpha 21. Então, tá aí, gente. As novidades, né? O drone, magnífico. A questão dos biomas. De você poder gerar os mapas. Cidades maiores. Outras coisas assim. Mexer nas montanhas. Ótimo também. As dificuldades dos biomas. Também ficou interessante, né? De você ter que ir atrás de um loot melhor. Também gostei. As armas não me impressionou muito. Não modificou quase nada. Só colocaram as pipes no começo ali. Mas também é uma coisa bem apocalíptica. De você fazer a tua arma no começo, né? Bastante significativa também a mudança. Nas modificações das casas, né? Mais de 100 casas novas. Todas modificadas. Os zumbis também ficaram um pouco melhor. Mudaram a gritadeira, né? E aquele zumbi cheio de bolha também ficou bacana. A mexida que foi dada nos carros também. Para ir mais uma pessoa, inclusive, na moto. E botar a cor também ficou ótimo. Ó. Tá vendo o zumbi, ó. Claro, gente. Todas essas modificações aí eu tive contato hoje, né? Então, de repente, a gente deixou alguma particularidade aí de fora. De alguma coisa. Mas eu acho que deu para ver a maioria das coisas aí. Mais significativas aí. Que vocês vão poder jogar e brincar agora no Alpha 20. Então, esse, gente. Foi mais um videozinho de Seven Days to Die. Mostrando todas as novidades aí do Alpha 20. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aí, gente. Até mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.